Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça O pior do carnaval é a volta para casa Você tá com aquele pé que não aguenta mais Podre dos pés à cabeça Se tiver chovido, é lama até no ouvido Aquela sensação horrorosa de que não vai conseguir chegar Num ano, que eu voltava de Buzú pra casa Saia da Praça Castro Alves, tinha que atravessar a Carlos Gomes toda Comprava um saco de laranja De cem, cem metros eu chupava uma laranja pra conseguir chegar no ponto de ônibus Mas num determinado ano, eu vi aquele opala na porta ali do Teatro Gamboa nos Aflitos Oh, que delícia, aquele capu me esperando Três da manhã eu exausto Pensei, vou tirar um cochilo Acordei no dia seguinte às dez da manhã Com o sol a pino, todo mundo me procurando Mas eu estava com tudo no lugar Hoje se eu tirasse o cochilo desse, acordava nu Mas valeu, porque o sono do carnaval na rua é uma coisa maravilhosa A gente se olha, se beija, se rola de chuva, se olha e cerveja A gente se embala, se embora, se enrola, só para na porta da igreja